E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Para quem imaginou que já tinha passado o primeiro impacto, hoje tivemos uma reação até pior do mercado financeiro, principalmente aqui no Brasil. O mercado continua especulando com os possíveis efeitos da política econômica que poderá ser implementada por Donald Trump. De um lado, se prevê um aumento de obras, de investimentos, que gere mais atividade para as empresas e emprego. Isso ajudou numa certa reação positiva das bolsas do exterior, fora o pronunciamento feito por ele ontem, após a vitória, em tom bem mais conciliador. Dando a ideia de que não será tão radical como o presidente, como foi como candidato. Mas parte das propostas pode vingar, daí a reação do mercado. Tem esse aspecto positivo dele procurar estimular a atividade. Só que ele também defende a redução de impostos, aumento de gastos, é contra mudanças na Previdência. São medidas populistas que agradam os eleitores, mas podem comprometer o orçamento, as finanças públicas. Sem esquecer que Trump ainda falava na taxação de importados, especialmente da China, o que teria impacto no comércio internacional e na inflação. Diante desses riscos, os juros dos títulos americanos avançaram forte, aumentando a pressão sobre o dólar. Foi o que mais induziu essa disparada que tivemos hoje aqui no Brasil. Agora, fora o efeito Trump, ainda tem as questões domésticas. O mercado também reagiu a essa divulgação das imagens do cheque nominal que a campanha de Michel Temer teria recebido da Andrade Gutierrez, que pode interferir, claro, no julgamento da chapa, termo e Dilma pelo TSE. São ainda as incertezas da política brasileira, as investigações da Lava Jato. Tudo isso traz riscos para a economia, que ainda patina numa tentativa de recuperação. Se o dólar permanece em patamar mais alto, pode afetar a inflação, comprometendo a possibilidade de mais cortes dos juros e, consequentemente, a atividade. Enfim, riscos externos e internos pautaram hoje o comportamento do mercado e podem ter reflexo efetivo sobre o andamento da economia. Eu volto na segunda. Até lá.